A solenidade de posse dos componentes do Conselho Municipal de Saúde aconteceu no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca. O Conselho é composto por 24 membros titulares e 24 suplentes. O mandato é de dois anos, 2020 e 2021. No Conselho tem representantes dos usuários do Sistema Único de Saúde, dos trabalhadores no setor, de prestadores de serviço, incluindo hospitais, laboratórios e associações, e da administração municipal, indicados pelo prefeito. O Conselho ajuda as autoridades a decidir questões importantes relacionadas à área da saúde. É um Conselho bastante aguerrido, uma política muito importante para a cidade de Poço Caldas. E a gente sabe que existem muitas entidades, muita representação de usuários. E para você assumir a direção de um Conselho tão atuante, tão crítico, você também tem que ter uma certa maturidade, um jogo de cintura. Então, assim, meu mandato acabou atravessando, a minha participação no Conselho, acabou atravessando duas administrações diferentes, e nem por isso nós deixamos de fazer o mesmo trabalho de fiscalização. Nós temos uma saúde muito boa, só que pode melhorar. Então a gente quer buscar isso, correr atrás para melhorar a nossa saúde. Faltam alguns pontos que muitas vezes não chegam até a administração. Então, essa interligação entre Conselho e a população usuária do serviço de saúde da cidade, que deve ser feita para melhorar, buscando mais e mais qualidade sempre. Assim que tomaram posse, os conselheiros realizaram uma eleição para a escolha da nova diretoria. Houve duas chapas concorrentes. José Gabriel Pontes Baeta foi eleito presidente e Edson Rui Costa foi eleito vice-presidente. A participação do Conselho Municipal, dos Conselhos Municipais de Saúde, essa participação é muito importante, porque ela faz uma espécie de ligação entre o sistema de saúde como um todo, os profissionais, os prestadores de serviço e tudo mais, com a comunidade. Porque ali também o Conselho é representado basicamente por membros da comunidade em todos os setores, desde também os prestadores de serviço até os usuários. Então é importante que é um fórum de discussão das questões de saúde do município. Ali as pessoas podem elevar a sua visão do sistema de saúde, pode dar a sua manifestação, a sua opinião. Eu espero que essa mudança seja feita da melhor maneira possível e que o próximo Conselho seja muito útil para nós.